Olá meninas, tudo bem? Hoje vocês conferem mais um tutorial de maquiagem super simples, fácil de fazer Inclusive essa maquiagem passou lá pelo Instagram e foi um dos vídeos mais salvos, mais comentados E pedido pra poder trazer o passo a passo mais detalhado aqui pro YouTube Desculpa se estiver dando bastante reflexo aí na câmera porque a pessoa tá de óculos Hoje minha vista tá um pouquinho irritada e daí que o softbox tá aqui de frente E eu sei que acaba mudando um pouco, mas segura aí Essa é mais uma maquiagem simples, fácil, com uma paletinha que inclusive eu adoro Com a finalização puxada pro rosinha e bem iluminada E o destaque fica por conta da preparação da pele utilizando só corretivo Uma das coisas que eu venho fazendo já tem um tempo e até uma das minhas principais opções Até por viver no rio, ser super quente E muitas das vezes eu senti que base ou pele muito carregada me deixa meio que sufocada Corro pro hidratante, corretivo e dá super certo Ultimamente eu tenho lido muitas mensagens de carinho de meninas que passaram a fazer esse tipo de preparação de pele Fotos de maquiagens inspiradas Continuei mandando porque eu fico muito feliz em ler e receber esse carinho E saber que vocês gostam desse tipo de preparação Inclusive vou deixar linkado aqui algumas opções que já tem aqui no canal há um tempo E daí vocês conferem, se inspirem cada vez mais Então chega de conversa, bora lá conferir passo a passo, espero que vocês gostem E vamos começar com essa preparação pele antes Pra vocês verem bem as pintinhas da pessoa E eu começo aplicando o fixador de maquiagem da Ruby Rose Eu tenho gostado bastante desse spray e depois eu conto pra vocês mais detalhes Em seguida eu vou aplicar o corretivo e eu escolhi o Instant Age da Maybelline Eu aplico em todas aquelas áreas o qual eu quero camuflagem Contei principalmente nas olheiras, pintinhas, um pouco no canto interno dos olhos, topo do nariz Nas olheiras principalmente, testa, todas as partes que eu normalmente já aplico Daí eu vou espalhando com a esponjinha, vou depositando devagar E trazendo um pouco mais pra aquelas áreas o qual não estão cobertas E ainda assim dá uma boa uniformizada na pele mesmo não utilizando base E agora eu vou fazer o contorno, utilizando o tom marronzinho da paletinha Beach Bunny da Ruby Rose Eu aplico, deposito e esfumo bastante Assim como a gente esfuma bem na parte dos olhos Então vocês estão vendo que eu tô esfumando bastante pra dar um tom mais natural sem marcação no contorno O mesmo eu faço na parte do nariz, passo o dedinho pra tirar o excesso E agora a gente vai pra parte dos olhos Vou pegar o marronzinho mais claro da paletinha Naughty by Neutral da Ruby Rose também E eu vou depositando devagar a sombra no canto externo, trazendo pra dentro Fazendo movimentos de vai e vem, circulares, esfumando bastante Já que essa vai ser a sombra principal, não vou utilizar muitas sombras Essa sombra é um tom de marrom, mas com fundinho meio rosinha Vocês vão perceber que conforme esfuma, ela vai aparentando puxar um pouquinho pro rosa Agora eu vou pro tom douradinho, meio cobre, dessa paletinha bem cintilante E que eu adoro a sua pigmentação Vou depositando com o próprio dedo na parte interna, bem no centro da palpebra móvel E vou dando a esfumada com o dedo A gente até tem pincel, né? Mas na hora da alvoroça a gente tá com o dedo mesmo E aí eu vou esfumar novamente com o pincelzinho do marrom Só pra não deixar marcada essa parte do tom cintilante E essa mesma sombra vai servir de iluminador pra todas as áreas que eu costumo iluminar no rosto No canto interno do olho, no topo do nariz, no arco do cupido dos lápis Em cima aqui nas têmporas, em cima da bochechinha Perfeito pra um iluminado mais sutil e bonito ao mesmo tempo Com o lápis preto da Bela Fêmea eu vou fazer um delineado bem sutil com o próprio lápis mesmo E em seguida vou aplicar novamente a sombra marrom, só que rente a raiz dos cílios inferiores Só pra dar um leve esfumado Vou aplicar a máscara, máscara não, cílios postiços da Hello Kitty E daí eu deixei bem lento, bem na real pra vocês verem como que eu aplico cílios postiços É um teste de paciência, tem que ir com calma, pegar a própria pinça, pressionar Às vezes ela vai dançar, vai sair do lugar Mas é só fechar um olhinho, focar que vai dar certo, que uma hora vai É só ter calma que sai tudo certo Cílios aplicados e agora finalizar com os lábios Batom Raíssa da Bruna Tavares Um tom de vinho com fundo acinzantado, meio nude, lindo e que vocês amaram Maquiagem finalizada, maquiagem iluminada, só no corretivo Super simples, com poucos produtos Eu espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça, deixa aqui seu gostei pra saber que você gostou E a gente se encontra no próximo vídeo Grande beijo, fique com Deus e obrigado pelo carinho Tchau, tchau